Acho que uma das coisas mais legais que inventaram para uma casa, para uma loja, para uma empresa foram os sensores de presença. São sensacionais os sensores de presença. Você coloca na lâmpada lá o sensor de presença, aí a pessoa passa, ele pega a pessoa. E existem sensores fortes para não pegar um cachorro, não pegar um animal e acender a luz. Então você que viaja muito, você que tem empresa, você que vai se ausentar de determinado local por determinado, por alguns dias, é bom você colocar um sensor de presença. Eu quero falar com vocês hoje sobre sensor de presença, porque tem uma novidade muito legal, pessoal. Novidade muito legal, dei uma passadinha na mão, no nariz assim, porque eu estou meio gripado, galera. Mas olha só, fica comigo no vídeo aí que vai ser bacana. A gente vai falar hoje sobre sensor de presença, para você colocar em lâmpada. Vai ter uma novidade para você. Para muitos não são novidades, mas para muitos é uma novidade muito bacana, muito legal, que você vai gostar de saber. Valeu, fica comigo no vídeo, galera. A gente faz isso com muito carinho, com muito amor, galera. Ainda mais eu, que não sou um cara bonito, não chama atenção de nada. Eu estou tentando passar para vocês uma coisa legal que a gente conhece e quer agregar valor na vida de vocês. Então, galera, a contribuição que vem de lá para cá é forte demais e mantém a gente caminhando nesse ritmo aí de trazer informação de valor, entendeu, pessoal? Compartilha o vídeo, deixa seu like no vídeo, comenta no vídeo, se inscreve no canal. Com muito carinho que a gente agradece a você, com muito amor. E eu falo com você de coração, não é demagogia, nem hipocrisia, eu falo com muita verdade do fundo do meu coração. Quando eu ajoelho para agradecer a Deus o dia, eu lembro da vida de cada um de vocês. Eu peço a Deus pela vida de cada um de vocês. Valeu, pessoal. Não é chantagem emocional, não, tá? É verdade. Porque a gente deve agradecer, né? A gente vive uma vida tão bacana, tão legal, com saúde, com tudo que a gente precisa e quer e tem que ter na vida de necessidades básicas para se manter de pé, caminhando. Então, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias, de manhã, de tarde, à noite, o tempo todo, estar ali ligado com o Papai do Céu para nos manter de pé, guiando, forte, com vida e saúde para continuar nessa batalha árdua que é o dia a dia na vida do comerciante e no dia a dia normal que a gente vive diariamente, né? Em todos os lugares, em todas as formas. Pessoal, olha só. Legal demais o sensor de presença. Isso aqui é um sensor de presença que você bota na lâmpada, ali em cima, lá. Isso aí regula o tempo, né? A pessoa passa e aí fica acesa a lâmpada. A lâmpada acende 4 segundos, 10 segundos, 1 minuto, 30 segundos. Isso aqui é uma coisa muito legal que inventaram nos últimos tempos, né? Ele tem uma regulagenzinha aqui atrás, que você regula ele na hora que você for botar na lâmpada, para você poder, na hora que a pessoa pegar a pessoa que passar, ele acender e fica um determinado tempo ligado. Sensor de presença para a lâmpada, é muito bom. Tem gente que usa isso aqui também ligado com uma fonte e uma serene para poder fazer um alarme. Isso aqui acendeu, pegou a pessoa, dispara uma serenezinha, que é um alarmezinho, uma coisa mais caseira. Eu posso até ensinar vocês a fazer isso também, é muito bacana. É só arrumar uma fontezinha de 12 volts e uma sirene de alarme, que você pode fazer um sensor para disparar uma sirene e a pessoa, o ladrão, no caso, sair correndo, beleza? Agora a novidade que eu tenho sobre o sensor de presença é muito bacana, galera. Agora tem esse sensor aqui, olha que legal. Esse sensor aqui, ninguém vê o sensor. Por quê? Você coloca esse sensor no local da lâmpada. Esse sensor entra no local da lâmpada, galera. Então você vai, tá, racha ele aqui no local da lâmpada e vem com a lâmpada, coloca a lâmpada aqui embaixo. Pô, eu podia ter pegado uma lâmpada para colocar aqui para você, né? Mas tudo bem, passa. Vocês sabem o que é a lâmpada. Então vem, coloca a lâmpada aqui embaixo. Então esse sensor também você pode regular. Aqui tem as regulagens, olha. Tem as regulagens aqui que você pode regular ele para um minuto, 30 segundos, dois minutos. E ele acendeu e ele vai ficar esse tempo ligado. Olha que bacana. Você vai tirar a lâmpada. Então quem olha assim para a lâmpada, um ladrão, alguém que olha para a lâmpada, não tem sensor nenhum. Então ele vai entrar. Ele não vê sensor nenhum na lâmpada. Ele acha que é um suporte de lâmpada qualquer. Mas a lâmpada está rachada no próprio sensor. O sensor já é a própria base, suporte que vai ficar a lâmpada. Galera, o videozinho é simples, mas de uma utilidade sensacional. Eu acho isso aqui, essa invenção aqui, eu acho fantástica. Porque o humilhante, o ladrão ou a pessoa que está mal intencionada não vai ver o sensor na sua casa. Quando passar durante o dia lá e tal, não vai ver. E você pode controlar para ele acender só à noite também, quando escurece. Beleza? Só funcionar durante um período de 12 horas, por exemplo assim. Então galera, o que eu indico para vocês é um sensor de presença de suporte. Tudo bem, não quer botar o suporte? Esse aqui ajuda 100% também. Agora, esse aqui é 1000%, pessoal. É muito legal. Porque o próprio suporte já é a base que segura a lâmpada. Beleza, pessoal? A dica de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aqui, se vocês quiserem outro vídeo, outra dica, outra coisa. Compartilhem o vídeo, se vocês puderem, se inscrevam no canal. E mais uma vez eu falo, eu lembro de vocês sempre, todos os dias. Porque eu sei que vocês estão ajudando a gente direto e indiretamente crescer com o canal. Beleza, pessoal? Forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Beijão.